Oi gente tudo bem com vocês? Eu sou a Gloraflix E hoje eu tô aqui pra gente jogar um jogo que eu amo muito E eu acho que todo mundo já conhece é o UNO Então para tudo! Amado! Sabe jogar UNO? Sabe? Sabe jogar UNO? Então vamos jogar UNO! Quantas cartas? Sete Sete cartas né? Uma para ti, uma para ti, uma para mim Uma para duas, 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 três, três, três Quatro, 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 cinco, cinco, cinco Seis, seis, seis Sete, sete, sete Vamos começar! E agora... Nossa que tanta carta vermelha! Adoro carta vermelha! Não podia falar mesmo? Ai eu amo carta vermelha! Eu que viro, eu que viro! Um, três azul! É os azul! Quem começa? Agora é a Sandy, vai Sandy! Quatro azul! Quatro azul! Bota aqui! Isso, assim para a Sari ver! Vai Sari! Ai minha nossa! É minha vez né? É o número um... Azul! Pode ser de outra cor também né? É! Pode ser um vermelho? Pode ser um amarelo? Um verde? Pode né? Mas eu não tenho mais azul e agora? Ai tu pode! Mas não tem número um... Ah! Tenho quatro! Mais quatro! Compra! Compra! Compra quatro! Agora eu tenho que esquecer isso né? Compra quatro! E eu escolho a cor vermelha! Eu amo vermelho! Vai! Mas eu não tenho vermelho! É a vez da Sari! Vai Sari! Escolhi vermelho! Tem vermelho! Tem vermelho! Bloqueei! 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 É a Sari! É a Sari! Bloqueei! Compra! Ah! Compra! Compra tudo! Eu tenho vermelho! Compra! 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 Come! Come! Come que a mamãe fica contente! Compra! 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 Compra que a mamãe fica contente! Já? Cinco vermelho! Tinha! Vai Sari! Verde? Por que verde? Ah! Oito! Oito verde! Sari fez bem! Tira a daninha do meu... Compra duas! Compra duas! Verde! Você tem verde? Tem! Verde eu tenho! Eu tô com duas cartas! Duas! Vou até mostrar! Ai! Duas cartas! Ninguém sabe! Vai Sari! Uno! Uno! Vou ganhar! Vou ganhar! Compre duas! Compre duas! Compre duas! Olha! Ela quer três! Comprou já? Ganhei! Tu vai quebrar mesmo! Ganhei! Compre duas! Ganhei, ganhei! Ganhei! Vô meu, ganhei! Culpe, trрамso rei! Tchau! Tchau, tchau! readia, tchau!